Recebi um comunicado secreto do quartel general O novo filme da Disney Pixar Carros 2 Apresenta a escola de espionagem Novo do grupo, mate Toma aí Eita, nois Meu rapaz, um bom espião tem habilidade em diversos estilos de luta A gente caixa de brito Computador, iniciar treinamento com ar Pente, ativando simulação de paz Computador, alvo, por favor Alvo, pedido em pente Rapaz, que cheio de churrasco Ô computador, eu quero lanchar Lançar, pedido em pente Simulação finalizada Escapuliu Vire o mestre no jogo da espionagem No novo filme da Disney Pixar Carros 2 Em exibição nos cinemas Eita lasqueira, por essa eu não esperava No novo filme da Disneyça